Nunca foi tão fácil fazer seus pedidos nos seus lugares favoritos sem precisar ficar chamando garçom toda hora. Saiba agora como fazer seus pedidos através do cardápio digital QR Pedir. Ao chegar no estabelecimento, basta escanear o QR Code na mesa que você se sentou. O aplicativo será aberto em seu smartphone. Então é só navegar pelo cardápio do restaurante e selecionar os produtos desejados junto das observações ao final do pedido e então confirmar. Isso sem precisar instalar nada. Após sua confirmação, o pedido será impresso na área de produção junto da mesa que deve ser entregue. Assim que o pedido for preparado, o garçom traz até sua mesa com total agilidade e segurança de receber exatamente o que você pediu. Ao final, basta informar a mesa que você se sentou e pagar sua conta. QR Pedir. O garçom na palma da sua mão.